Acho que quando o Macron e a União Europeia, todos os outros países estão errados, estão atrás da sua gente, com certeza, eu não vou entender o que eles falaram, mas aí, eu estava dizendo o seguinte, não, você pode ir embora, vai para o Macron, vai para o Macron! Quem quer? Levou o seu dinheiro, vai levantar, pode ir embora. Pode ir embora, levou o seu dinheiro. Porque eu estou aqui, porque eu estou respondendo uma crítica, não fala tanto do mundo junto, não. Eu não tenho problema, eu não tenho problema nenhum em expor opinião política, quando expõe opinião política contra mim. Entendeu? Só que eu estou dizendo que... Arnaldo, Arnaldo! Arnaldo, levanta até o meiozinho ali, levanta, pode levantar vocês aí, eu devolvo o dinheiro de vocês, quero que vocês fiquem. Tchau! Aí galera, o senhor Florentonio, o sistema é bruto. O otário do Gustavo Mendes começou a falar mal de Bolsonaro num público que todo mundo é eleitor de Bolsonaro, 90%. Começou a falar de política, começou a falar mal de Bolsonaro, simplesmente a galera levantou e acabou puxando esse otário aí, ó, ao vivo, o Tchau Florentonio aqui. Tchau Florentonio não mexe com nós não, aqui. A galera é bruta, seu otário. Quebrando. Ele é duro, ele é duro. Mala criada. Mala criada. Aí pessoal, o otário do Gustavo Mendes começou o meio aqui no Jô Florentonio, qual tá quebrando? Acabamos com o show daqui no otário. Se é só o Florentonio, rapaz, você respeita, você não vai mexer com moleque não. Aí o show de Gustavo Mendes aí, galera, ó. Ó o que que virou, ó. Ó o que que virou o show de Gustavo Mendes aí, ó. Otário, otário, vai pra Curitiba, seu otário. Otário.